Meus amigos, há muito tempo atrás eu tentei fazer uma coisa meio que impossível, né? Não era, vamos dizer, exatamente impossível, mas era uma tarefa muito difícil. Eu queria pegar a True Trip Katana, né? Que é conhecida como as três katanas do Zoro. E, mano, o que que acontece? Vamos lá, vamos de explicaçãozinha, vamos de aulinha. É o seguinte, pra pegar essas espadas, elas são muito rolê, muito rolê. Porque é o seguinte, você precisa comprar três, e o cara que vende ela, ele aparece a cada quatro horas. E, mano, acabou de dar o aviso ali, depois eu explico toda a teoria, como é que faz, como é que funciona. Só que o que que eu preciso fazer agora? Eu preciso encontrar o vendedor de espada, mano. Porque, tipo assim, literalmente, ele pode estar em vários lugares. Então, eu tô correndo agora pra não perder ele, porque, mano, ele spawna de tempos em tempos. E eu fiquei todo esse tempo esperando ele pra poder, né, rolar o rolezinho. Então, mano, ó, aqui ele já não tá. Então, já vamos... Vamos tentar fazer as coisas o mais rápido possível. Vamos lá. Nossa, por que tá tudo cheio de nevoeiro? Eu não lembro exatamente onde é o lugar que entra, porque tem chance dele spawnar no lugar que é aquele túnel dentro da água aqui. Eu acho que é pra cá, mano. Não sei. Acho que a melhor coisa que eu faço é ir lá no lugar original. Tá, ele tem cinco pontos específicos, né, mano? É, ele pode spawnar aqui também, pelo que eu entendi. Nossa, agora complica a situação, né, mano? Acho que é aqui, ó. É nesse daqui. Ele pode spawnar aqui também. Então, vamos de Dali. Não, não tá aqui. Tá, ele pode spawnar dentro da via navegável, que é aquele lugar que tem um buraco aqui, mano. Que, tipo assim, pouquíssimas vezes eu entrei aqui e nem lembro exatamente onde é esse lugar, mano. Meu Deus, agora eu tô perdido, velho. Eu acho que é aqui por trás. Cara, eu não lembro. Mano, aonde é essa via navegável, velho? Eu não lembro disso. Cara. Aí, é aqui, ó. Nossa senhora, eu tava tentando lembrar. Ele pode estar aqui também. Vamos lá. Ele provavelmente deve estar lá pelo final. Bom, eu vou andar tudo isso daqui. Vamos de Dali. Meu Deus, não tô achando ele. Onde você tá, meu filho? Ah, ele tá aqui. Ah, ele tá aqui. Ai, meu Deus. Por favor, que vem a espada que eu quero. A única que tá faltando. Falar. Comprei. Comprei. Meu Deus. Eu tô com ela, mano. Eu tô cabraba, velho. Eu tô cabraba, mano. Ai, eu não acredito. Peguei, mano. Essa era a única que me faltava, família. A única. A que eu precisava. Porque é o seguinte. Vamos lá. Vamos agora. Agora eu vou poder explicar tudo com mais calma. Colocar os pingos no Ziz, né, mano? E explicar pra vocês como é que funciona o sistema, o esquema pra você pegar essa espada. Bom, basicamente, você vai precisar de uma peça muito importante. Você, primeiramente, você precisa de 6 milhões, né? Porque cada espada, ela custa 2 milhões. E você precisa desse carinha aqui. Que é o manager, gestor, como você preferir falar. E ele vai sempre, tipo assim, você vai sempre conversar com ele e ele vai dizer o estado que o cara tá. Tipo, agora, por exemplo. Me, we left not long ago. Tipo, o que isso significa? Cada mensagem dessa significa um estágio que o vendedor tá, né? E daí tem os estágios aqui que eu vou explicar pra vocês. Quando ele fala isso daí, é que ele acabou de ir. Então, tipo assim, esse vendedor, ele também tem um pequeno problema. Só uma pessoa pode comprar espada. Tipo assim, não pode você e seu amigo ir lá comprar. É só um que pode comprar. Então, tipo assim, né? Se você tiver essa sorte, tenta fazer no servidor privado aí com um amigo seu, alguma coisa assim. Porque, mano, já tem essa chance. E isso já aconteceu comigo, tipo, umas duas, três vezes de eu ficar esperando um cara se aproveita disso, vem aqui. Pá, porque o que que acontece? Quando isso acontece, quando tem essa... Você tem que ficar todo o tempo no servidor. Porque se você sair do servidor e voltar, reinicia. Então, tipo assim, basicamente você precisa ficar o tempo todo no servidor. Então, tipo assim, eu fico aqui, o cara entra, tipo, e pegava. Mas, enfim, né? E aí existem os outros estágios, né? Que eu vou ler agora pra vocês. Aí tem o... O primeiro que é... Are you new... Ah, é que você tem que comprar a missão... Completar a missão do Bartillo primeiro, tá? Mas isso é fácil. Eu só conclui a missão desse cara aqui, ó. Isso eu não sabia. Bom, daí depois disso você pode fazer essa missão, né? E aqui fala, ó... Acho que é assim, né, mano, que fala. Você acabou de entrar no servidor ou o servidor acabou de iniciar. Você deve esperar 10 minutos antes que ele fale pra você, né? Aí depois tá falando... A palavra que tiver pirates, né? Você já entende que tá faltando 3 horas. E depois, né, mano? Você tem que esperar essas 3 horas no servidor. Você vai pegar a outra palavra. Amen e where. O que tiver escrito amen, A, de man, man, M-A-N, Falta de 15 a... Uma hora e 15... Uma hora e 15, uma hora e 30. Aí depois, I think, que é I... Um I, T, H, I, N, K. É de 10 a 20 minutos. Aí você espera. E daí quando fala assim, hey! Quer dizer que ele acabou de spawnar e você tem que ir nesses lugares onde eu falei. Os outros lugares onde ele spawna, né? É... Vocês viram? Aí ele spawna lá na Green Zone, lá em cima. É... Ele spawna no cemitério também. É... Ele spawna na ilha de Usop, dentro da casa central. Nossa... Ah, na ilha de Usop, será que aquela ilha... Ah, é aquela ilhinha lá, pequenininha, lá no final, lá longe. Aquela ilhota pequena. E ele também spawna nas três rochas perto do Fajita. Esses são os lugares, né? E... Essas são as frases que eu falei pra vocês, né? É... Que podem... Né? Enfim. E daí você tem que comprar três vezes que custa seis milhões. E daí você vai... As outras espadas que a gente precisava pra poder fazer a missão, eram essas. A gente precisava da Wando. Wando. Que é essa daqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu nem vi essa de direita. Essa é a Wando, ó. Ó. Essa daqui, quem lembra? Hã? Hã? Wando? Beleza. Vamos pra próxima. A gente também precisa... Ah, essa, se eu não me engano, é a que a menina lá fica interessada. Que fala que não podia estar nas mãos do Zoro. Acho que é essa. Aí depois vem a... Shizui. Né, mano? Que essa daqui acho que foi a primeira que eu peguei. Ó. A roxona. Que eu acho a mais da hora. Bem bonitones. E, né? Daí depois a gente vê a outra. Que é a... Sadi. Que foi a última que a gente pegou. Né? Ela... Ela... Ela é tipo assim... Eu acho que... Eu não acho que não é exatamente as do Zoro, né, mano? Tipo assim, bem... Bem... 100%. Porque eu acho que pode dar meio que ruim, né? Não sei. Não sei. Tô só chutando. Bom. E agora vem a parte pra gente transformar em True Trips, né? Que... True Trips... Eu falo isso, mas... Né, mano? É... Onde a gente vai fazer as três Katanas. Que... Mano, pra ser bem sincero... É... Eu não sei exatamente onde é e como funciona. Eu vou ver agora pra poder falar tudo certinho pra vocês. Ah. Ok. Já entendi como é que funciona. Já sei como é que rola. Como é que vai ser o rolê. Só que tem um pequeno problema. A gente precisa pegar 300 de maestria em todas as espadas. Então, mano... Agora começa o rolê. Porque a Sagi eu não tenho... Eu nem vi quanto de... De maestria eu tenho nelas. Ah... O Ando... Eu tenho 415. Então eu já peguei. Já fui esperto. Menos uma. E vamos ver a Shizui. Eu lembro que na época eu tinha até começado a... 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 Vamos ver se a Shizui a gente pegou. Devolve a Ando. Nossa, devolvi tudo. Menos a Shizui. Vamos ver. O Pei. O Pei. A única que vai ficar faltando mesmo é a... A Sagi. Então vai ser ela que a gente vai upar. Só que tem um pequeno problema, né? Eu não tô com ponto em espadachim. Então, né, mano? Lascou. Bom, gente. Cá estamos. Um pouco mais forte, né? Porque a gente upou a nossa Sagi. E eu queria pegar agora todas as três espadas do... Dos ouro. Pra gente poder ver realmente qual que é o poder delas. E o que elas fazem. Então, eu vou começar por ordem. Eu vou começar pela que eu peguei primeiro. Que eu acho que foi a Wanda. Agora eu não lembro se foi a Wanda ou a Shizui. Desculpa, né, mano? A Wanda, né? Vamos. A gente vai aí. Vai aqui. Wanda. Vou começar pela Wanda. Shizui, mano. Eu acho que foi a Shizui. Mas beleza. Vamos lá. Peguei a Shizui aqui. Essa espada, a roxa, né? Quando a gente ativa o Haki, ela fica desse jeitão. Eu vou tentar desabilitar a cor do meu Haki. Onde que é? Será que é aqui? Eu acho que é aqui. Vou tentar desabilitar a cor. Que daí a gente meio que vê, né? A verdadeira cor da espada. Então, tipo assim. Esse aqui é o Haki básico. E ó. A espada, ela fica desse jeito. Tá sem cor. Porque ela pega a cor do Haki. Então, ela fica branca ali em volta. E essa é ela, né? E vamos para os ataques, né? Esse é o... O bater dela é roxo, né? Então, ela... Essa é a animação. O Z, a gente faz isso, né? Tipo, dá meio que um teleporte. E o foco-tiro, que é esse aqui que meio que joga, né? O ataque. Bem bonito. É um ataque bem legal. Com dois hits aqui, praticamente, né? Com duas habilidades, a gente quase derrotou os mini não. Eu acho que se eu tiver o Valkyrie aqui, a gente derrota. E ó. Um combo completo. Derrota aqui os caras do laboratório. Lembrando que eu estou com os status em máximo no espadachim. E vamos de novo aqui, ó. Ó. Acertei. E pronto. Derrotei eles, né? Vou desabilitar aqui de novo o Valkyrie Helm. E vamos pegar a próxima, né? Gostei. A Shizui, né? Vamos mostrar as outras. Eu quero ver qual vai ser a minha favorita. Comenta aí, qual que é a sua favorita, mano? E agora a gente tem aqui a Wando, né? Ela é branca também, que quando está com o Valkyrie ativado. Sim, ela é a... Vamos dizer assim... É... A empunhadora aqui. O lugar onde pega branco com preto. Enfim. A gente ativa o Valkyrie aqui. Beleza. E a gente tem os três ataques dela, né? Que basicamente tem a mesma animação, tá? Só que o corte dela é branco. E a gente... Vamos lá. Corte com... Todas as habilidades são as mesmas? Não. Essa daqui é um... Ó, já é um pouco diferente. Ela não deu o mesmo tanto da Shizui. Parece que a Shizui foi mais forte. Né? Ó, a gente já teria derrotado. Talvez seja porque eu tenho que segurar o Z. Mas essa habilidade aqui é bem mais da hora. Pera aí, eu vou... Eu vou... Ativar o chapéu. E vou tentar eu continuar os ataques. Ó, vamos ver. Ah, eu tenho que segurar. Aí, deu dano, hein? Aí, deu dano, hein? Deixa eu usar o X pra ver se vai finalizar. Pronto, é isso mesmo. Caramba! Aí, o negócio é ensabuado, hein? Gostei, gostei, gostei. Pera aí, eu vou testar agora sem o chapéu. Lembrando que essa daqui tá com um pouco mais de maestria, né? Ela tá com 415, mas tá com uma maestria parecida, ó. Aí, dependendo do final, ele dá um ritão. E aqui... É, ela é um pouco mais forte, mas deve ser talvez por causa da maestria. E bom, agora a gente vai, por último, pegar ali a nossa última que pegamos, que foi a Sade. É... Eu não vi qual que era a última habilidade dela, mas ela é vermelha aqui, né? Puradora vermelha, tem esse formato. A lâmina é meio amarela. Acho que o ataque dela é amarelado, ó. Vai de acordo com a lâmina. E o ataque, tipo assim, é o mesmo. Né? Aqui a gente não conseguiu matar com o Hit, mas eu acho que é porque a gente tava sem o chapéu. Então, eu vou pegar ela aqui de novo, ó. 1, 2, 3, 4. É isso. O chapéu a gente derrota. E agora, eu quero ver as habilidades, né? Vamos ver. A gente tem primeiro essa daqui. E depois tem meio que a gente sai rodando, né? Em volta do cara. E o True Air Lash. Que, nossa! 4 mil? Caramba! Vamos ver, vamos ver como é que sai aqui. É, outra coisa, eu quero ver como é que... Sem o Haki, o ataque eu acho que é a mesma coisa. Então, mas daí a gente testa. Ó, vamos ver. É, esse daqui requer um pouco mais de habilidade, né? Requer um pouco mais de habilidade. Se o pai não tem habilidade suficiente pra controlar, deixa eu fazer certo agora. Aí, ó. Quando você mira certinho, o negócio vai. Deixa eu ver se o Haki muda alguma coisa. Não. Mas, ó, arrancou metade da vida. Vamos ver aqui agora, de novo. É, dá bastante dano. Mas, ó, o negócio é o seguinte, família. Vamos ao que interessa. Vamos pegar as três katanas. Pra fazer isso, pelo que eu entendi, você precisa deixar elas no seu inventário. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma fruta que voa. Vou pegar uma que eu tenho aqui de... Que eu já comprei com Robux, né, mano? Pra não... né? E eu vou comprar... Deixa eu ver qual que eu compro. Eu vou comprar... A... Vou pegar a Venom. Vamos lá. Vou pegar a Venom. Porque ela é a melhor. Então, tipo assim, eu recomendo você pegar uma que voa. Tipo, não precisa nem ser a Venom, né? Poderia até ser outra melhor. Porque a Venom ainda não é uma das melhores. Porque o voo dela acaba. Mas tu vai ter que subir lá em cima. Bem aqui, ó. Tu vai ter que subir no pico mais alto. Que a gente precisa falar com o Parcerovsk. E tu precisa também ter 2 milhões de money, né? Então já deixa eu pegar aqui. Deixa eu pular o máximo que dá. Que a gente vai ter que... E vamos voar aqui pra cima. Voa o máximo que dá. Uma hora vai acabar o meu voo. A Venom tem dessas. Então deixa eu já ficar aqui perto. Porque se precisar, né? Você vai vir aqui, ó. Pro pico, família. Pro picozinho aqui, ó. E aqui em cima vai ter este companheiro aqui que é o Mysterious Man. Tu vai falar com ele, né? Hey, hello, não sei o que, não sei o que. Aí ele vai pedir 2 milhões. E tu pegou, né? A True Triple Katana, mano. Vocês podem ver que são as três, né? As três... Eita, pega. Não sabia que o negócio que cava assim. Ó, que da hora. As três, né? Onde elas não tem nenhuma... Mas ó, como é que bate. Vamos ver como é que é o ataque básico disso aqui. Nossa, ela é rápida, mano. Ó, o ataque básico dela é muito show, velho. Muito, muito show. E daqui a pouco a gente libera até, tipo assim... Já o... O primeiro ataque Nelson, né, mano? Nossa, brabo demais, hein, família? Brabo, brabo. Nossa. Aí o negócio ficou... Ficou massa, hein? Nossa, aí ficou da hora, hein? Vamos de Dali. Pera, será que tem um smokezinho ali pra gente derrotar? Mano, mas eu gostei. Tipo assim, né? Ela fica da cor do Haki. Ela pegou... É... Predominante. A cor branca, né? Mas ó, trezentos e pouco por hit. Acho que tá legal. É, o smoke ainda não spawnou. Porque eu meio que acabei de entrar no servidor, né? E agora meio que a gente precisa farmar ela. Pegar esses trezentos e cinquenta de maestria. Talvez eu tente até pegar o máximo com ela, né, mano? Vamos ver. Porque eu ainda quero hoje ainda trazer o verdadeiro poder dela pra vocês. O verdadeiro máximo. O máximo de todos, né? Mostrar, tipo, o verdadeiro poder. Eu vou dar até aqui um reiniciar. Que eu quero pegar a Buda de volta. A verdadeira katana tripla. Nossa, mano. Que honra, hein, véi? Essa daqui, na moral, mano, é a mais difícil, né? Tipo assim, hoje em dia eu falei, né? Ah, a Tuxita é mais forte que não sei o quê. Piriri parará. Mas não é, família. Por que essa daqui é mais... Ela é mais difícil? Porque, tipo assim, tu requer muito de você. Porque, primeiro, tu precisa pegar as três espadas. Então, tu tem que ficar correndo atrás do vendedor. Então, só pra você fazer em seguida, tu precisa, pelo menos assim... Tu esperou quatro horas, apareceu mais quatro, apareceu doze horas. Nesse tempo que tu fica esperando, tu pode upar a maestria da tua espada. Mas mesmo assim, mano, é doze horas, tipo assim, em seguida. Pra você, tipo assim, pegar essa espada. E ainda, tipo assim, tem que ter a chance dela vir, né? Porque pode ser que, às vezes... Não sei. Não sei se se repete. Mas, mano, é basicamente isso. É rolê, mano. Não é um negócio fácil. Não é um negócio, tipo assim, que tu pega do dia pra noite. Tu precisa trabalhar muito. Ser muito persistente. Pra não dar erradinho. Então, mano, eu particularmente, assim... Achei muito da hora. Porque ainda tem as três que ficam do seu lado ali, ó. Tá as três espadas aqui, ó. É, tipo, a bainha delas. Acho que é assim que fala. Bahia? Bahia? Não sei. Mas tá as três ali. Muito top. Não tem nem o que reclamar. Então, assim, né? Agora, o que eu vou fazer? É... Eu só vou deixar o pano do jeito que tem pra upar. E... E vamos de Dalek. Daí eu quero mostrar pra vocês todas as habilidades. É, meus companheiros. A boss, um grande período de farm aí, né, mano? Um grande tempo farmando. É... Eu consegui. Eu literalmente, eu consegui, tá, família? Eu tô com a... True... Triple... Katana. É isso mesmo. As três katanas do Zoro, mano. Eu tô com elas. Com a Labrábulha. Com a Labrábulê. E, velho, eu já vou até fazer o seguinte aqui, já, mano? Vou... Ô, não. É isso aqui que eu quero, meu broide. Eu vou mandar de vala logo. Esse... Esse coisa aqui. E... O Alkini? Não. Acho que é... Val. Aqui. Pronto. Já peguei o chapeleta. Vou até girar uma fruta aqui, mano. Porque eu sou desses. Deixa eu girar da frutela aqui. Ó. Foi uma fruta da chama. 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 Deixa eu jogar ela aqui. E bom, mano. Consegui, né? Vocês podem ver aqui. É... As três, né? E eu juro pra vocês que eu ainda não vi como que é a habilidade. É... Eu usei elas, mas eu usei de olho fechado. O Nicolas que tava comigo disse, mano, dá muito dano. Então eu tô ansioso pra ver que eu ainda não vi. E, cara, o que eu acho mais legal é... Olha o jeito que a gente fica, mano. Estilo Santoriu, velho. Vamos ver. Eita, pega. Arrancou metade da vida do bicho. Agora, vamos ver esse aqui que é o último. Eita, poxa. Eita, molecha, mano. Esse aqui dá dano, hein? Nu. E, ó. Por espadada, mano, a gente arranca uns hitam, hein, mano? Nu. Muito forte. Você tá maluco, velho. Deixa eu ativar aqui o coiso. Vamos, vamos, vamos chegar perto de novo. Nossa, arrancou metade da vida. Nossa, eu acho que só o X já praticamente mata o cara. Mano, a única coisa que eu fico triste com as espadas é que elas só têm duas habilidades. Mas eu acho que se tivesse mais, elas, tipo, seriam muito OP, né, velho? Vamos tentar aqui o Furacão Dragão de novo. Vou jogar só ele. Mano, olha isso, velho. Mano, muito boa, velho. Muito boa, mano. Olha batendo, velho. Que absurdo, mano. Que absurdo, velho. Vou derrotar, vou derrotar aqui o... O Diamond. Olha. Nossa, tipo, só duas espadadas, família. Deixa eu combar ele rapidão. Olha isso, mano. Ele não consegue nem me atacar direito. Já toma, já joga. Nossa, mano. GG, velho. Que espadão, mano. Que espadão, velho. Na moral, mano. Que espadão não, né? Porque é três espadas. Mas, velho, que bagulho louco, mano. Nossa. Curti demais. Curti demais. E, mano, deu todo esse trabalho. Consegui. Valeu a pena. Acho que... Mano, tô top demais, cara. Eu esperei muito pra conseguir isso daqui. Eu finalmente consegui, né, mano? Foi algo que me deu bastante trabalho. Mas eu acho que valeu a pena. Com esforço e sacrifício a gente chega lá. E, mano, é isso, família. Tá aí pra vocês as três katanas. Eu espero que tenham gostado. Deixa aquele like. Tamo junto. E tchau. Tchau. Tchau.